vacina que já está em vigor, mas sem regulamentação das normas. Isso tem deixado muita gente com dúvida. Mesmo assim, alguns estabelecimentos já estão cobrando a carteira de vacinação. Novas determinações são cumpridas a cada decreto. E apesar da lei do passaporte da vacina já está estabelecida, as regras ainda não estão claras. A lei que institui o passaporte da vacina está em vigor desde o dia 14 de outubro. E apesar da sanção do governador João Azevedo, as normas de regulamentação ainda não foram publicadas. As medidas foram votadas pela Assembleia Legislativa da Paraíba determina a obrigatoriedade do comprovante de vacinação em estabelecimentos comerciais, como bares, e também em eventos. E devido à falta de regulamentação, um estabelecimento no bairro do Gás decidiu solicitar o cartão de vacinação por conta própria. O primeiro acesso que ele precisa ter é a orientação de ter a carteira de vacinação. Como ela pode ser tanto física como digital, a gente tenta orientar ele a conseguir tanto por meio de aplicativo, que é o vacinação João Pessoa, ou pelo menos na carteira física mesmo. Se ele não tiver a primeira dose, infelizmente, ele não consegue a entrada no estabelecimento. Como as normas ainda não foram divulgadas, os clientes acabam questionando a atitude. É super difícil a aceitação do público por não ser obrigatório ainda. Mas, agora que é obrigatório, o pessoal nem sequer tomou a primeira dose, algumas pessoas de fase de idade também, ou por opção de não querer. Aí a aceitação não é tão fácil. Mas, aos poucos, está sendo colocado na cabeça que precisa da primeira dose, pelo menos, ser tomada. E apesar disso, as fiscalizações continuam nos estabelecimentos. E um dos órgãos responsáveis, o PROCON-PB, continua seguindo os decretos. O PROCON tem feito um trabalho junto a diversos órgãos. Na operação Previna-se, nesse sentido, quando a gente sai todos em conjunto, geralmente a Vigilância Sanitária faz essa fiscalização do passaporte. Mas, qualquer um dos entes, Polícia, PROCON e Vigilância Sanitária, estando presentes ao recinto, poderão fazer a fiscalização que estão inseridos no decreto. verificando se a pessoa que está naquele recinto, realmente ela está atendendo o que está preconizado nos decretos estaduais e municipais. Falar de futebol, o Botafogo perdeu para o Ituano e deu a...